Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Ivânia Menezes e hoje eu venho para mais abertura de caixa, dessa vez da Avon, que chegou hoje, mas como eu já postei um vídeo hoje, também não vai dar tempo, então chegou hoje, segunda-feira? Isso, segunda-feira, campanhas 12, retroativo da 12, retroativo, gente, algumas regiões atendem retroativo e peça já, esses meus dois pedidos é retroativo e peça já, você precisa verificar se na sua região tem, né? O peça já é o antigo, como que chamava o nome? Expressinho. Pedido expresso, agora é peça já, então você pode verificar, eu já mostrei aqui, tem vídeo no meu canal que eu já mostrei como que faz tanto, né? O peça já, que na época era o expresso, quanto o retroativo, só que a Avon não atende ainda todas as regiões nesse tipo de pedido, qualquer dúvida, gente, vocês podem estar ligando no 0800 da Avon, falar com a sua empresária da beleza, tá? Pra ver como que é aí na região de vocês. Então, já vou pedindo, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa seu like e ativa aí as notificações, porque aí as cinco primeiras que chega no vídeo ganha beijinhos aqui da Erivane, de mozãozinho, né mozão? Primeiras e primeiros. É, só que geralmente é primeiras. Às vezes, às vezes, a Eri Carlos chega, mas quem chega é as meninas aí. Então, a primeira que chegou no vídeo que publiquei hoje, né, sininho super ativado, ela que gosta de sim chegar entre as primeiras, Débora Araújo. Beijos, Débora, obrigada pelo carinho e pela companhia. A Débora tem canal, quem quiser também fica à vontade, ela tá sempre comentando por aqui, vocês também podem ir lá no canal dela, hein, gente? A segunda é outra queridíssima que também tem canal, é a Lila Liz. Lila, minha querida, beijos, obrigada pelo carinho e pela companhia. E a terceira é outra também queridíssima que também tem canal e não perde um vídeo aí, né? É a Maria, Maria Mardete. Beijos, amiga, e obrigada pelo carinho e pela companhia. E a quarta, ela também gosta de chegar aí entre as primeiras, né, ficar disputando aí com a Débora, com a Maria Mardete. É a Rai, Rai Borges. Beijos, querida, obrigada pelo carinho e pela companhia. E a quinta é a queridíssima também que diz que adora os meus vídeos. É a Bárbara Letícia. Beijos, Bárbara, e obrigada pelo carinho e pela companhia. E agora, Corrente do Bem, indicando canais, eu deixo aí sempre o link do Telegram. Pra quem tem um tempinho aí, se quiser ajudar, se ajudar, o grupo tem regras, tá, gente? Então, a gente precisa seguir as regras, deixar o link na bio e no canal das amigas, tá? Ajudar as amizades. Essa aqui é a caixinha da 12, tá? Antes de você começar, você vai falar comentário de... Cadê o celular, mozão? Tá ali, ó. Esse que eu ia falar pra você. Pega lá, antes de começar. Vamos lá, antes que a gente esqueça que no último vídeo a gente esqueceu. É, porque senão aí vai começar a abrir os produtos aqui. Então, vamos lá. De quem será os comentários? Eu prometi ler dois, né? Porque no último vídeo eu esqueci de mandar pra mozão. Eu tinha até printado, mas acabei esquecendo. Correria, gente. Correria aí da vida, né? Então, bora lá aí pros comentários carinhosos. Obrigada aí, pessoal. Gostaria até de ler o comentário de todo mundo, mas infelizmente, né, não dá. Senão eu vou ficar só lendo comentário. Mas agradeço demais, de coração. Peço desculpa que eu não tô conseguindo responder a todos, mas é porque não... É... Não dá mesmo, gente. Tá muito, muito corrido aqui pra mim. Então, é... Eu vou ler dois hoje, tá? É... Eu vou ler o da Marluce, Marluce Maciel. Muito bom seu pedido, Erivânia. Realmente essa campanha está ótima. Obrigada por gravar mesmo cansada. Mesmo cansada, sim. Tava muito cansada mesmo. Mas a gente grava, né? Mesmo assim. Fiquei até o final. Aí, risos aí. Vamos conversar mais. Esse teu mozão, viu? Que a mozão quer conversar até meia-noite, né, mozão? Minha criaturinha. É, vamos conversar. Vamos conversar. Obrigada, Marluce. E também que tá aqui do ladinho da Marluce, a Maria Paula. Olá, amiga. Parabéns pelo conteúdo. Sucesso sempre. Obrigada, Maria. Um beijo grande aí pra você, Maria Paula. E agora, a outra, a outra queridíssima que não perde também meus vídeos. E ela mora também no meu coração. É a queridíssima Lucinha Marques. Lucinha, bom dia, Erivânia e mozão. Parabéns pelo pedido maravilhoso. Boas vendas. Amo seus vídeos. Você é maravilhosa sempre. Lucinha, nem tanto mais. Mas, ó, obrigada, viu, querida? Obrigada de coração pelo carinho e pela companhia. E Lucinha também é uma pessoa maravilhosa. Tem canal. E ela mora no meu coraçãozinho também. Então, ó, tá aqui, pessoal. Esse é o retroativo. É, 12, tá? Pedir mais um, fiz mais um pedidinho da 12. Deixa eu ver quanto que deu. Ah, 246,79 a pagar, tá, gente? Então, vamos ver aqui o que que veio. No caso aqui, quando é o especial, o retroativo, o frete é especial, nunca precisei pagar frete. A gente sabe que no peça já o valor pro frete sair grátis tem que dar mais de 300 reais boleto. Ou se não, no meu caso, aqui na minha região, é 7,99. Não sei na região de vocês. Mas eu prefiro pedir só se eu tiver acima de 300 reais pra não pagar frete. Porque duas coisas que eu não gosto de pagar é juros e frete. Então, essas duas coisas, assim, eu gosto de passar bem longe. Eu só pago frete se o desconto valer muito a pena. Mas se não, a Erivalia não paga, não. Em juros, então, nem pensar. Então, tá aqui. Essa é a visão. Foi pedido aqui. Isso aqui é do meu irmão, até. Colônias Petit. Então, bastante Petit aqui. Atitude Lavanda. Atitude Ébi. E o Happy Burger. Eu vou abrir um Petit desses aqui pra mim, uma hora dessas. Vamos usar. Vou usar, mozão. Mais um Happy Burger. Mas... Disseram que esse Lebelulio é muito bom, né? Mais um Lavanda. Esse aqui eu tinha esquecido de pedir pra minha cliente. Agora, eu pedi... Mais Petit, Atitude, Lavanda. Mais Petit, Happy Burger. Mais Petit aqui. Agora, protetor solar. Fator 30. E eu pedi também que é a promoção do Petit junto com os Rolons. Então, temos... Rolons. Olha, gente. Brilho rolete. Então, aqui temos três Brilho rolete. Com mais três vai dar seis e com mais três vai dar nove onze, tá? Então, vamos repetir. Mais onze Brilho roletes. Esse aqui, pessoal, eu comprei pra mim, mas eu confesso que eu não achei lá grande coisa. Talvez, de repente, ir pra praia, alguma coisa assim. Eu não sei, ele deixou meu rosto muito oleoso. Só que é prático, né? Por que que eu pedi? Porque tava com desconto bem bacana na finalização do pedido. Daí eu falei, ah, vou pedir pra ter, né? Às vezes, alguém quer um protetor spray de rosto. Então, é pra mim ter aqui. Validade pra dois mil e vinte e quatro. Nove de vinte e quatro, tá? Eu pedi aqui mais um delineador preto diamante. Tá aqui. Eu acho que eu ainda tenho o dele, mas tava no precinho. Bom, acabei pedindo mais. Inclusive, vendi um desse hoje. Falta entregar. Uma touca de banho. E agora, ele de novo. Eu já vendi bastante, fiz uma promoção boa aí pras minhas clientes. E acabei pedindo mais. É isso mesmo, pessoal. Dá-lhe lápis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezoito, vinte e um. Um, mais três aqui. Com mais três, vinte e três. Gente, peraí. Vinte e um com mais três, vinte e quatro. Ah, é. Vinte e quatro. Perdão aí, mozão aí, o dono da matemática aqui. Vinte e quatro com mais três, vinte e sete. E vinte e oito, gente. Pedi vinte e oito desses aqui. Vocês sabem aí que em representante da beleza, estava com preço maravilhoso na nossa folha aí de promoções e a cada três a gente ainda ganhava um. Então, gente, pedi, né? E já me falaram que esse lápis era muito bom. Já vendi um tanto dele. Fechei aqui, ó. Então, essa caixa já foi, né? Já foi campanha doce. Agora, vamos para ela. Quatorze peças já. A gente tem que ficar ansiosa aí para ver aí o primeiro pedido aí das campanhas ou dos ciclos, né? Então, vamos ver aqui. Eu pedi... Meu Deus, deu seiscentos e cinquenta e três reais aqui de pedido, gente. Ah, pessoal, nem conto para vocês. Aqui a caixa. Fiz um resgate aí do MMA. Esse resgate é meu, né? Afinal de contas, a gente merece. Ah, às vezes eu ficava pedindo picadinho aí para montar kit. Mas, dessa vez, como esse produto estava com cinco mil de desconto, eu falei, não, é agora ou nunca. Então, que seja agora, né, gente? E fiz aí o meu resgate. Vou mostrar aqui os pedidos e, por último, eu mostro aí o que a gente resgatou. Então... Tá pesado, hein? Eita, mozão. O que está pronto aqui, minha criaturinha? Você tá aqui o saco bolha. Isso é culpa de mozão, gente. Nossa, saco bolha voltou. Saco bolha voltou. Culpa de mozão. Tanto peso aqui. Aí, gente. Mozão, mostra a visão. Mostrou, mozão? Mostrei. Dentro da caixa. Ai, quase que eu não seguro a caixa, gente. Bora lá ver o que veio. Então, compras de mozão. Oba! É, gente. Mozão pediu com as forças de novo. Aqui é a Covibe. Preço inacreditável. Preço maravilhoso. Aí, as meninas... Tem umas meninas que vendem muito esses Aquavibe. Então, elas devem ter aproveitado bastante. Desses, ainda faltou duas que estavam em falta. Então, esse aqui é o lançamento, né? Jasmine e vermelha. Ai, abre aí, abre aí. Esse aqui é o Alfazema, que a gente já conhece. O Alfazema não tinha faltado? Ah, não, mozão. Faltou o Baby's Mell e outro lá que eu não lembro. Não dá pra sentir. Agora deu. É, não é ruim, não. É gostoso. E, o que mais mozão pediu? Esse aqui também é de mozão. Prece Blue. Prece Blue. Esse aqui também é de mozão. Sabonete Care. Esse aí vai sair de linho. Vai sair de linho. A mozão aproveitou pra pedir. Eva doce e óleo de coco. E a promoção era cada dois, né? Pra pegar desconto. Daí eu pedi mais uma eva doce pra ele. E uma eva doce lavanda. Que ele não atentou a promoção, mas na hora de pedir eu atentei. Tá certo. Aí pedi dois, né mozãozinha? É, só pra dar uma variada. Mas pena que esses sabonetinhos da Avon são 80 gramas só. É, acaba rapidinho, tá gente? A gente usou esses dias aí, ó. Foi esse rapidinho. Todo dia da Natura. Todo dia demora mais. Um dia a mais que esse aí. É, tá assim mesmo. Esse aqui também é de mozão, é o de ameixa. Olha, esse é novo, hein, gente? Esse é novo. Bonito, hein, bonito. Cheiro de ameixa geralmente é gostoso, né? Então eu vou botar aqui no outro braço, mozão. Hum, bom também. Bom também. Então tá aqui. Mais aí pra coleção de mozão. Tomara que tenha vindo o que eu gosto. Agora mais um aqui. Esse aí. Ó, pitanga. Mozão gostou muito desse aqui. Gostei, viu, gente? Ele comprou a versão 150ml da primeira vez pra experimentar. Mas isso é surpreendente. Ele até exala o cheiro quando você projeta. É inacreditável. Mas fazer o quê? Minha pele, né? É. E a gente sabe que ainda existe muito preconceito aí com relação às colônias da Avon, né, gente? Mas tem muitas que são muito boas. Tem uma qualidade bacana. Às vezes a pessoa não quer experimentar. Às vezes a própria representante não quer experimentar. Mas às vezes vale a pena, viu? Quando é ruim a gente fala. Mas é assim, ou eu dei sorte. É, ou eu tenho um tal do lance de pele, né? Mas esse pitanga aí, realmente, é um cheiro gostoso. Mozão gostou. E esse aqui é gostoso também. É um lavanda. Lavanda. Vamos ver o que veio, mas... Agora acabou. Agora esse pedido de mozão, acho que foi-se. É, eu pedi, ele tava na nossa revista e tá na revista também do cliente, precinho bom. É, o sabonete da Renil. Pedi dois. É muito bom. Depois que mudou a forma aqui e acrescentou esse extrato de cavão, ficou melhor ainda. Então, quatro. Ah, agora eu sei qual que faltou. Seis. Agora eu sei qual que faltou. Faltou. Faltou o jabuticaba, mas não tem problema porque eu tenho. Jabuticaba tá aqui, mozão. Então? Faltou o Baby Smell e não lembro do outro. Porque você pediu o outro. É, eu tinha pedido oito, mas tem sete aí. Ah, então só faltou o Baby Smell. Então tá aqui. Não é brinde da PIVI, não. Não, não é brinde da PIVI. Brinde da PIVI tá por aqui. Então tá bom. Agora, gente, esse kitzinho tava bem baratinho aí. Apenas uma unidade por revendedora. Eu pedi kitzinho da 4Way Glamour. Gente, tava muito barato. De repente, ou a gente tenta montar, vender, ou a gente abre e deixa de demonstrar. Então, né, olha aqui que ótimo pedi. Esse aí, qual que é? Esse é o Glamour. É um Glamour, é o Del Parfumzinho, um Glamour de 25ml e o... O Beyond? O hidratante, o sabonete, né? O sabonete é do Beyond. Ah, esse Beyond é muito bom. Então, tava baratinho, por isso pedi. Falando em baratinho, esse aqui também tava no precinho bom. Ah, que lindo, versão 25ml do Cegno. É, Cegno sem ou... A gente fala Cegno mesmo. Fala Cegno fica melhor, tá tudo certo. Então, mais o shampoo cabelo e corpo. Então, versão miniatura. Se a gente não vende, de repente, posso até abrir e deixar de mostruário. Cara, esse é muito bom. O Mozão gosta muito desse aqui. Então, pelo precinho, valeu a pena. Não é só eu não, viu? Você é bem elogiado esse perfume. Pois é. Agora, pedi três ou quatro. Não, quatro desse protetor, fator 60. Eu nem ia pedir, mas também tá pra gente e tá pro cliente. Uma promoção muito boa, tá aqui, quatro. De você comprar... Só que, pra mim, era cada dois. A gente ganhava dois cremes depilatórios. No caso aqui só veio... Só veio dois. Eu achava que era assim, ó. Cada dois, você ganha dois. Depois eu vou até olhar de novo a promoção. Não era cada dois ganhava um? Pra mim tava escrito dois. Não sei. Depois eu vou conferir lá. Mas, enfim, tá aqui. Mas o protetor solar tava num precinho bem joia. Esse protetor solar 60 é bom, viu? É muito bom. Esse aqui eu pedi pra mim, pra deixar aí a hora que o meu acabar. Tava num precinho também razoável. Veio a amostra grátis aqui do 300km quanto. Então, esse aqui foi a Avon que mandou. Só veio duas. Eu acho que até tem um desse aí, daqueles kits que a gente andou comprando aí na última. É, você comprou um kit desse aqui. Agora, esse aqui é venda, tá? É o... Mousel adora esse perfume. Absolute by Exclusive. Nossa, gente. Olha só, gente. Esse é o melhor perfume masculino da Avon. Na minha opinião, é claro. É, isso aí. Mas olha, é muito elogiado, gente. Então, de repente, a pessoa já conhece. Ele só tem um probleminha. Ele só tem 50ml. 50ml. É o problema. E aí, por ser tão gostoso, você quer usar, 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 quando você vê, já acabou. Na verdade, pra mim, quando o mozão usou dele, ele lembra muito o essencial UD. Ele tem notas de UD, né? Então, só que eu achei, de repente, até mais gostoso, mais suave. Enfim, eu gostei dele, sim. Vai ser muito bom. Agora, pó. Beige médio. Não sei por que eu comprei esse pó. Acho que tava num preço... Ah, gente. Tava num precinho bom, porque esse aqui é aquela versão com espelho. Eu falei, quer saber? Agora o pessoal tá voltando a pedir as coisas de maquiagem. Então, eu comprei. Então, esse aqui é aquele que já saiu de linha. Será que o pessoal vai me ver aqui no espelho? Não, não deu pra ver, não. Só tá vendo o armarinho lá no fundo. Ah, não deu pra te ver, não, mozão? Mas agora o povo já conhece o mozão. Acabou aí a surpresa, né, mozãozinho? A pedia tem que aparecer de novo, hein? Sim, sim. É que, gente, a gente tá tão corrido que, às vezes, não... Falta o tempinho pra gente montar o tripézinho pra mozão aparecer. Mas ele vai aparecer. Gente, pedi quatro desse novo rímel aqui, extensor, né? Agendar Extensio. Eu vou abrir um pra mim, pra ver. Eu não gosto de... Nunca coloquei, aliás, cílios pochiço e também não quero colocar. Mas a máscara, né, você coloca, tira, enfim, eu quero experimentar. Então, vou experimentar essa nova máscara, com certeza. Esse aqui é de cliente. Esse aqui também, batom rosa, retrô, é de cliente. E vou mostrar aí pra vocês o brinde da PIVI. Esse brinde é bom, hein? Esse é nosso aqui, vou dar pra mozão. Não tá aqui, ó. Sabonete. Que sabor que é esse aí? Irresistível e poderosa. Você tem daquele que eu comprei de uma unidade só, mozãozinho. Lembra? Não sei, eu tenho duas caixinhas dessa aí, desse encanto aí. Ah, você tem? Então. Um é um roxinho. E o outro não lembro mais. E agora, gente, tem muito aqui, muito assim, razoável. Olha só, aqui o que ficou. Tcharam! Gente, pedi com as forças aí. Tava na revista do revendedor. Esse aí já não podia ter vindo também naquele saquinho rosa, que é os produtos. Não tá vindo mais, mozão. Pois é. Esse, os lápis. Não, não tá vindo mais. Gente, veio as novas cores aí dos delineadores. Nossa! Até em comemoração a eles, eu tô aqui com um laranja e um verde, tá? Eu não coloquei maquiagem hoje. A única coisa que eu pus foi um batom e esses dois delineador aqui. O laranja e o verdinho. Então, porque isso aqui eu faço de sombra. Gente, antes eu não usava. Só que eu fiquei curiosa, porque eu tenho uma cliente que, na verdade, ela compra pouca coisa. Mas uma coisa que ela sempre compra é esses benditos delineadores. E aí eu fiquei curiosa. Falei, nossa, mas você compra sempre. Às vezes compra de três, quatro. Ela é que eu uso muito, eu gosto. Eu falei, ele é bom? Ela falou, nossa, ele é ótimo, eu não fico sem. Aí eu comecei a comprar pra mim. Comecei a comprar pra deixar de pronta entrega. Tem umas três clientes minhas. As filhas delas amam isso aqui. E então, a gente vai fazer propaganda. A gente vai oferecer pras filhas aí das... E as meninas são meninas de quatro, cinco. A Catarina, acho que é a mais nova das meninas. Deve ter uns cinco anos, mais ou menos. Então, assim... E não irrita, sabe? Não dá alergia, né? Porque elas são crianças, né? E elas gostam de todas as cores. Isso aqui, com certeza, eu vou vender já pra essas clientes mirins aí. Eu devo vender bastante. Então, pessoal, aproveitei que veio cores diferentes. E essas cores a gente sabe que não fica por muito tempo. Aproveitei o precinho que tava maravilhoso aí pra gente que é representante. E já comprei bastante. Ah, comprei com as forças. Porque como tava num precinho bom, pra mim não vai pesar assim. De repente, quando eu vender aí menos da metade, eu já faturei aí o valor de todos. Gente, dá até preguiça de contar. A gente conta. O que a gente faz? O vídeo não fica longo? Não precisa contar. Gente, não vou contar, não. Vou só mostrar aqui. Eu vou tentar escrever. É um tanto bom. É um tanto bem bom. Então, eu pedi todas as cores. Menos branco? Não. Pedi branco e preto também. Ah, pedi tudo. Todas as cores, gente. Então, tá aqui, ó. Depois eu vou deixar escrito aí. Eu vou editar o vídeo. É, vou editar só pra deixar escrito aí quantos que eu comprei. Que aqui na nota também eu sei que foi um monte. Mas também é ruim de ficar procurando, tá? Então, aqui, fui com as forças aí. Vamos ver de novo. Ah, pra que vocês? Não tem uma música do Vanguard que fala sobre todas as cores, né? Eu amo todas as cores, todas as cores. Que coisa, hein? Eu amo. Fala aí, gente. Quem conhece o Vanguard, deixa a mensagem aí. Deixa o comentário. Gente, eu acho que nem... Eu não sei. É uma banda do Mato Grosso. Eu acho que vocês não conhecem o Vanguard, mas eu amo as músicas. A gente ama eles aí. As músicas são canções lindas, né? Vamos viver ainda que nos falte tempo. É, vamos ver quem conhece. A música que eu ofereço pra Mozão, A Vida é Bem Mais Vida de Manhã, Quando Eu Vejo Você. Sai pra você, meu sol. Agora, gente, a gente enrola, né? Pelo amor de Deus. Mas eu sei que vocês gostam. Agora, por último, não menos importante, eu tava ansiosa pra pegar nisso aqui. Olha só, resgate. Resgate do MMA. Agora, esse resgatão aqui é pra mim, né? Será que é? Será que será? Será que eu deixo de capa pra já dizer pra vocês o que é? Ou será que a gente faz suspense? É, meus alzinhos. Suspense, né? Vamos fazer suspense? Se for de capa que a gente tá falando agora, já não vai mais ter sentido. Não é não, gente? Eu acho que eu não vou deixar de capa. É, ué. Se você for de capa... Eu vou deixar de título super resgate aí, mas aí quem quiser assistir vai ter que hashtag fiquei até o fim, hein, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou abrir. Ai, gente. Agora sim eu mostro pra vocês. Vamos lá. Vou mostrar aqui. Coisa linda. Olha só. Quem foi que disse que eu também não iria ter? Olha só. Aê, pessoal, a maleta de maquiagem da dona Avon agora também possui uma. Também tenho uma. Resgatei aí. Estava de 15 mil por 10 mil. Acho que sim. Ai, gente. É tudo questão de fazer conta. Por exemplo, pra mim pegar um cartão de Uber de 150 reais, eu teria que desembolsar 22.500 pontos. E essa maleta estava 10 mil pontos. Ou seja, essa maleta vale mais na revista 399. Quando estava na promoção, acho que estava 259 comprando dois produtos. Mas, então. Ai, a gente faz as contas e viu que os 10 mil pontos valeu super a pena, hein? Parece um baúzinho. Ai, gente. Muito bom que eu estava colocando minhas make numa caixa. Porque não cabe no guarda-roupa que é muita coisa de maquiagem que eu tenho. Então, agora acho que vai dar pra dar uma organizada bem bacana. Vamos ver. É só a maleta ou ela vem recheada? Ah, gostaria que vem recheada, né, Bozão? Mas quem vai rechear é eu. Tá bom. Tá bom, né? Então, tá aqui, gente. Olha só. Vamos ver. Caprichada, hein? Nossa, bem embalada. Diz que ela é de couro, né? Então, se for de couro, vai durar bastante. Ai, meu Deus. Tá com cara. Então, aqui já tá abrindo aqui, ó. Eita, tá rendendo aí, Bozão? Dá pra pessoal ver bem? Dá, tá vendo aqui, ó. O baú do Jack Sparrow. Gente, que coisa linda. Peraí, deixa eu abrir aqui. Olha aqui. É o baú. Então, aqui, em cima. Aqui a gente coloca as coisas, né? Aqui e aqui acho que coloca as coisas menores, enfim. Mas, olha, adorei. Esse espaço aqui deve caber bastante base, sombras. Dá pra ver aí, Amazon? E esse negócio que veio dentro dela é uma alça? Então, é uma alça, gente. E é legal porque a alça você pode... Se você quiser, de repente, vai em algum lugar, precisa levar maquiagem. Ou, por exemplo... Agora, não. Eu não vou fazer isso por conta de tempo. Mas, futuramente, pode ser que as... Ah, se a gente for viajar, você pode levar já a maletinha prontinha. Quando eu for viajar... Ou, futuramente, se eu for, de repente, convidada pra algum evento, pra demonstrar produtos, tá? Que eu já fui convidada, só que eu não aceitei o convite por conta de tempo. Então, no dia 8, aí de março, eu fui convidada pra fazer, né? Uma limpeza de pele, ou demonstrar maquiagens, enfim. Mas, como eu não tive tempo, infelizmente, eu tive que recusar. Mas, quem sabe, no futuro. E, de repente, aí, ó. Já temos aí a maleta de maquiagem, gente. Olha só, super resgate aí de pontos do MMA. Fiquei muito feliz aí com esse resgate, né? Afinal de contas, a gente merece. Gostaria que todas que quisessem resgatar, né? Conseguisse aí fazer esse resgate jóia. Quem sabe que o que eu acho que é bacana, às vezes não é tão bacana pra resgate pra outras pessoas. Mas, pra mim, no meu caso, eu adorei de paixão mesmo. E a gente ainda faz, né, a nossa propaganda, né? O nosso marketing pessoal com essa linda maleta. Pessoal, e aí, vocês gostaram? Espero muito que vocês tenham gostado e tenham ficado comigo, conosco, né? Até o fim. Obrigada, obrigada imensamente por deixar-nos entrar nos lares de vocês. Que Deus possa abençoar a vida e a família de cada um. Um beijo grande e... Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Corta! Corta!